Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Angela Nathel e vamos para a leitura da semana, sim, toda quinta-feira tem leitura e eu quero recomendar especificamente este lançamento 2024, Elogio do Fracasso Desafiando a Cultura do Sucesso, Costica Bradatã, trazendo um material fantástico para nós aqui. E eu quero ler um trecho desse lançamento da editora Vozes, que você pode adquirir até com desconto, usando meus cupons de desconto. Você pode olhar nas minhas redes qual o desconto que está valendo neste momento que você está vendo esse vídeo e vamos lá para a leitura. Fracassados na Terra do Sucesso, vou ler esse trecho para vocês. O réprobo de Calvino é o fracassado supremo, o arquétipo de nossos fracassos sociais, nossa atitude diante dos perdedores, dos fracassados de hoje, parece ser uma consequência tardia da doutrina calvinista da predestinação. Uma consequência frágil, talvez, mas ainda assim uma consequência. Em certa medida, a conexão entre ambas é genealógica. Max Weber, por exemplo, apresentou sólidos argumentos a favor desta genealogia. Seu estudo clássico entre a relação entre o espírito do capitalismo e a ética protestante engendrada pela teologia de Calvino, continua sendo convincente. Weber postula que, além de nosso modelo econômico, talvez tenhamos herdado dos primeiros calvinistas uma compreensão do significado do sucesso mundano, implicitamente uma certa maneira de encararmos os maus-sucedidos. Essencial a isso tudo é um compromisso com o trabalho produtivo, um trabalho completamente absorvente e que nos isenta de quaisquer responsabilidades e cujo resultado é uma visível respeitabilidade social. Já que o trabalho e a graça estão completamente conectados, um comprometimento hesitante com o trabalho só pode implicar na ausência da graça. A falta de disposição para o trabalho é um sintoma de ausência de graça, observou Max Weber. A reação social poderia ser inclemente. Na Nova Inglaterra puritana, comunidades de povos autoproclamados eleitos, santos visíveis, eles se autodenominavam, não desejavam nada menos do que a expulsão dos réprobos de sua igreja. Como a igreja exterior era composta tanto de eleitos quanto de réprobos, os eleitos não queriam nem mesmo compartilhar o mesmo espaço físico com os réprobos. A presença destes poderia macular a pureza dos eleitos. Para eles, escreve Gary Wills, somente a religião reconhecidamente autêntica, conforme a vontade de Deus, estava em conformidade com o pacto da graça, por meio do qual os eleitos por Deus estavam predestinados à salvação. As outras pessoas, aquelas que não foram conscientemente salvas dessa maneira, não poderiam ser membros ativos da igreja. Talvez ainda mais importante do que uma genealogia detalhada de nossa postura diante do fracasso é a sua morfologia. Essencialmente, e apesar da distância histórica entre ambos, os primeiros calvinistas e nós, capitalistas tardios, empregamos os mesmos padrões de pensamento. Com exceção de algumas sutilezas linguísticas, os bem-sucedidos de hoje não se relacionam com os perdedores do jogo social e econômico de maneira muito diferente de como as comunidades dos crentes eleitos tratavam os réprobos que havia entre eles. Em ambos os casos está presente o pressuposto da danação. Quem você é e não o que você faz, diz ou pensa, é o que determinará o seu destino. Este padrão apresenta várias características, uma necessidade básica de diferenciação, uma boa dose de arrogância, uma obsessão com a pureza e o medo do contágio, uma compulsão pela exclusão, uma ansiedade incurável em relação à salvação pessoal. Mais importante ainda, em ambos os casos está presente a mesma premissa, por meio de uma sanção social da existência de um grupo considerado um material humano ruim, algo que os demais identificam e relegam ao ostracismo. Caso um dia aconteça de nossos perdedores se encontrarem na rua com os réprobos de Calvino, esta cena seria o mais apagado dos encontros. Um grupo talvez sequer perceba a presença do outro, achando que o que estão vendo na vitrine de uma loja seja o seu próprio reflexo. Portanto, os eleitos e os réprobos, os bem-sucedidos e os fracassados, estão atados uns aos outros, assim como aqueles indivíduos fadados a permanecer num casamento em que não há mais amor e no qual o divórcio está fora de questão. Conforme mostrado por Calvino, com exasperante rigor, a predestinação é dupla. Os bem-sucedidos precisam dos fracassados, tanto quanto os eleitos precisam dos réprobos. Os bem-sucedidos alimentam em relação aos fracassados um ressentimento e sentimento de vingança. No entanto, se há algo no mundo de que eles precisam mais do que tudo, é ter os fracassados por perto. Como diz o sábio ditado, não basta que eu seja bem-sucedido, é preciso que os outros fracassem. Sem o espetáculo da miséria deles, meu sucesso nunca estará completo. Alcansei a salvação justamente porque o outro não a alcançou. Na verdade, a minha salvação só pode ser conquistada quando sou capaz de contemplar, em todo o seu sombrio esplendor, a concomitante da nação alheia. Sem o aniquilamento dos outros, minha vitória será menos triunfante, meu sucesso insatisfatório. Se um dia os fracassados subitamente desaparecerem, os bem-sucedidos serão feridos com um golpe mortal. Este padrão é certamente anterior a Calvino. Suas ideias em relação à da nação são importantes, não necessariamente pelo fato do espírito do capitalismo ter se originado na ética calvinista, mas porque Calvino, como poucos, levou à lógica da predestinação às suas consequências mais extremas, e ao fazê-lo, revelou-nos algo sobre nós próprios. Tivesse ele demonstrado alguma compaixão, isso teria bagunçado as coisas. Em vez disso, graças a seu radicalismo, pudemos ter uma plena compreensão sobre o funcionamento interno desse mecanismo. E olha, é um trecho curto falando sobre os fracassados e os vitoriosos na sociedade. E esse elogio do fracasso, gente, é um lançamento extremamente necessário, que vai falar sobre muitas coisas, sobre humildade, sobre ética, sobre cura, sobre os perturbados da sociedade. Olha, verdade nua e crua, uma leitura necessária, muito importante, e obrigado, Editora Vozes, por ter trazido esse lançamento para nós. Fica aqui a dica da leitura da semana, boas leituras e até a próxima!